...difícios da cidade moderna, com os labirintos negros, prendem os que nos esperam, a condução rural, a condução rural... Fugir pela porta do apartamento, nas ruas, estátuas e monumentos, o sol clareava no céu de cimento, as ruas marchando invadiam meu tempo... Viajei de trem, eu viajei de trem, eu viajei de trem... Eu viajei de trem, eu viajei de trem... O amor e o azul... Se me deram no caso, se me deram pra te julgar... O meu sangue chora e morra de terror... Com quem tão sem eu, não magoa o meu amor... Bruxias, medos e suspiros... Dentes, pelos e vampiros... Quem os há, deixar de lado... Quem diga que eu não sei de nada... Que eu não sou de nada e não peço desculpas... Que eu não tenho culpa mais... Que eu dei bobeira... E que Durango rede quase me pegou... Eu quero é voltar... Eu volto na rua a brincar...